Livros são nossos amigos, livros são tão divertidos, livros pra quem gosta de aprender. Livros são pura magia, livros de amor, poesia, livros ensinam a gente a viver. Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da sala de leitura. Bem-vindos ao nosso universo de historinhas. O que será que tem no meu baú hoje? Vamos conferir? Nossa! O planeta Terra! Mas, o que será que está acontecendo com o nosso planeta? Ele está tão triste, está doentinho. O que houve com você, planeta? Ah, tem mais coisa no baú? Peraí que eu vou abrir. Ah, que da explicação! A doença da Terra. Então, quer dizer que você está doente, planeta? Vamos entender por que o planeta está doente? Um dia, no sistema solar, a Terra começou a tossir. Cô, 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 cô. O sol, ainda sonolento, acordou apavorado O susto foi tão grande que ele começou a garejar O que foi, Terra? A Terra, com a cara batida, respirava com muita dificuldade O que foi, Terra? Perguntou o sol Ai, Sol, estou cada dia pior Ontem passei mal o dia todo Enquanto falava, olhava bem para o sol Para ver se ele estava mesmo compreendendo E se achava que aquilo era coisa de mulher Bastante assustado, o sol buscou um xarope para a Terra A Terra, ao ver o remédio, deu uma torcidinha na montanha Que lhe servia de nariz Não! Obrigada! Mas xarope não vai curar a minha doença O sol já estava meio bravo com tanto xilique da Terra Então perguntou com uma voz grave e enfezada O que pode curar você, então? Só os homens podem me curar, Sol Só os homens! Respondeu a Terra toda sofrida E por que os homens? Disse o sol curioso Porque são eles os culpados Dê só uma espiadinha Para ver como é que eles poluem tudo Destroem e acabam com tudo O sol, então, deu uma olhadinha para baixo E não gostou nem um pouquinho do que viu Lá no Amazonas, um homem cortava a Dona Verdinha Uma castanheira de mais de 100 anos de idade No Pantanal, outros caçavam os animais Para vender a pele e o couro Nos rios, os homens jogavam lixo Latas de veneno Matando os peixes e poluindo toda a água Nas cidades grandes As fábricas dos carros Soltavam no ar uma fumaça preta Que acabava com o pulmão de todo mundo Para você ter uma ideia Disse a Terra Muitas crianças já estão nascendo Com problema de respiração E os adultos Não tem pulmão que aguente Quando o sol terminou de ver tudo isso Escondeu disfarçadamente o vidrinho de xarope E compreendeu que afinal a Terra tinha razão O remédio para a doença da Terra Não podia ser comprado em nenhuma farmácia O remédio para a doença da Terra Chamava-se amor e respeito à natureza E era isso que a Terra precisava E isso só se encontra no coração das pessoas Ah dona Terra Coitada de você Eu não sabia que você estava passando por isso Então quer dizer Que para curar a sua doença A gente precisa cuidar da natureza E agora galerinha Como é que a gente vai fazer para ajudar a Terra? Ela está muito doente E não tem remédio que ajude O único remédio é a gente cuidar da natureza O que será que a gente pode fazer para ajudar a Terra? Será que se a gente fizer pequenas coisas a gente ajuda a Terra? A senhora já melhora um pouquinho? Então o que será que a gente pode fazer para me ajudar a senhora? Dona Terra Aham Aham Tá Tá bom Tá bom Vou falar com eles A dona Terra falou Que para poder ajudar ela A gente pode fazer algumas coisinhas Que vão ajudar em muito Além da gente lutar contra o desmatamento E contra a poluição A gente tem que evitar Paltratar os animais Principalmente os animais que estão na nossa casa Não desperdiçar a água Deixando as torneiras abertas Lavando o quintal Tomando banhos muito demorados Jogando água fora quando não bebe Economizar luz Porque a nossa luz também vem da água, né dona Terra? E aí economizando luz A gente economiza água Não deixando a TV ligada à toa O computador ligado à toa Luzes ligadas à toa Evitar jogar lixo no chão Porque o lixo que a gente joga no chão Vai parar no rio e no mar Poluindo e matando os peixinhos Evitar também Produzir muito lixo É Tem como a gente não produzir tanto lixo Vocês sabiam? É só a gente começar a usar coisas que são recicláveis Papel reciclável Não usar canudo Levar o nosso próprio canudo quando a gente for sair Evitar coisas que sejam jogadas fora Se a gente puder comprar refrigerantes de garrafas retornáveis Reutilizar os objetos E separar o lixo Para que eles possam ir para uma usina de reciclagem Para que a nossa terra consiga ficar um pouquinho melhor Se cada um de nós fizer a sua parte Rapidinho a terra vai melhorar Não é, dona terra? Então, galera Vamos fazer o seguinte Cada um de vocês vai pensar em um ingrediente Para a gente poder fazer o remédio para a dona terra Vai enviar para mim aqui embaixo Para a gente tentar montar um remédio poderoso Para salvar a terra da doença que ela tem Somente a gente pode curar o nosso planeta Tá? Conto com todos vocês Na semana que vem Eu volto com mais histórias Dentro do meu baú Beijinhos Tchau, tchau Tchau, tchau